E aí pessoal, beleza? Tô aqui, como já é de costume, certo? Desde o começo do canal, no primeiro ano do canal, lá em 2014, certo? Que eu faço isso. É o balanço do ano, o balanço geral. Eu pego os dados que ficam privados pra mim o ano inteiro. E coloco a público, mostro os resultados do canal no ano. Mostro os resultados que... Não que eu obtive, mas os resultados que vocês me deram. Porque afinal, foram vocês que assistam os vídeos e tal. E, enfim, esse é o balanço de 2016. Se você quiser conferir os outros, você pode ver no canal também os balanços de 2014 e 2015. E eu faço a comparação dos dados, certo? Pra vocês verem qual foi o desempenho do canal do ano. Pra eu ver qual foi o desempenho do canal do ano em comparação ao ano passado. Então, beleza. Vamos começar o desse ano, porque o desse ano tá demais. Tá bom mesmo. Eu sei que nem todos assistem esse vídeo, mas tudo bem. Pra mim é importante. E pra quem acompanha fielmente. Dá pra ver o resultado, dá pra ver o que você fez pelo canal no ano. Então, vamos lá. Balanço de 2016. Bom, esse é um screenshot não do dia 1º de janeiro, como de costume. Eu estava viajando no dia 1º de janeiro de 2016. Eu cheguei, acho que já era dia 3, dia 4, por aí. E, quando eu cheguei, eu tirei esse screenshot. Inclusive, esse screenshot é do dia 4º de janeiro de 2016. Que eu tiro esse screenshot pra eu ver quantos inscritos eu tenho no ano, né? Quantos inscritos eu tive no ano. E você pode perceber aí, ao início do ano, que eu queria o dado do dia 1º, mas eu não tinha, né? Eu não tava em casa, então eu não tirei o screenshot. Mas, no dia 4º de janeiro, né? Pra efeito de comparação aí, eu estava com 6.062 inscritos, certo? Essa era a quantidade de inscritos que eu tinha no dia 4, beleza? E, hoje, eu tô gravando no dia 30, tá? Não vai dar pra eu gravar no dia 31, então eu estou gravando no dia 30. Gosto de gravar no dia 31, mas não será possível. Então, eu tô gravando no dia 30 de dezembro. Hoje, 30 de dezembro de 2016. Com quantos inscritos eu estou? Como o canal cresceu? Cheguei nos 9.650. Foi um crescimento de inscritos mais ou menos igual do ano passado, certo? Porque o ano passado, se vocês pegarem o balanço de 2015, eu ganhei 3 mil e poucos inscritos no ano. Esse ano também foi 3 mil. Foi levemente acima do ano passado. Foi 3 mil... Não sei se chegou a 3.600. Enfim, deixa eu dar uma olhada. 6.062 pra... É, chegou aí. Teve um ganho legal de inscritos aí. Normal, mantive a média. Tranquilo. Sem problema. Esperava chegar nos 10 mil até o fim do ano. Infelizmente, não deu. Mas, foi um resultado legal. Foi um resultado bom, certo? Gostei. Cresceu. Beleza. Só que eu não ligo tanto pro número de inscritos. Porque eu sempre falo que não adianta nada eu ter 30 mil inscritos e ter 10 mil visualizações no mês. Não adianta nada. Então, o que eu ligo mais é o número de views, é o número de visualizações. O que eu foco, quando eu vou fazer os vídeos, é em visualizações. Tanto é que vocês percebem, falando durante o ano e tal, que se cai um pouco a visualização da série, eu já começo a pensar em encerrar ela. Porque as views são o que mais contam pra um canal no YouTube, na minha opinião. Não é nem tanto número de inscritos. Certo? Então, como estão as views? Como foram as views esse ano? Ano passado, como vocês conseguem ver aqui, foi muito bom. Tanto é que no balanço de 2015, eu comentei que foi o meu melhor desempenho da história do YouTube. Meu melhor desempenho da história do YouTube tinha sido, ano passado, no Império, com 465.059 visualizações. No balanço, vocês vão ver um pouquinho a menos, porque a semelhança desse ano, eu gravei no dia 30. E mesmo que eu tivesse gravado no dia 31, como se diz? O número não é atualizado. Tem um atraso, geralmente, de dois dias. Então, o número atualizadinho que vocês estão vendo esse ano é de 465.059 visualizações. Isso foi o que eu consegui ano passado, no ano inteiro, no canal. Quase meio milhão. Eu até lamentei que meu PC tinha dado problema, não sei quem se lembra, ano passado, que eu não tinha conseguido chegar nas 500 mil. E esse ano, eu só queria chegar nas 500 mil. Eu queria chegar no meio milhão de visualizações do ano, tanto é que eu me organizei. Vocês viram que eu fiz lá as políticas do canal e tal. Será que eu consegui? Será que eu consegui? Será que nós conseguimos chegar às 500 mil visualizações, que era o meu objetivo mínimo? Esse ano, o resultado foi, como vocês veem, melhor que o esperado, acima do esperado. Para ser mais exato, 176 mil views acima do esperado. Eu tive esse ano 676 mil 574 visualizações. Não esperava um resultado assim. Como eu falei, eu esperava chegar nas 500, no início do ano. E eu acabei passando, acabei chegando acima. E tem um desafio muito maior para o ano que vem, para eu manter essas 676 mil 574, para não ter um saldo negativo. E subir ainda mais as visualizações. Se eu chegar nas 700, está ótimo. É um desafio de tanto. Não sei se eu vou conseguir. Espero que lance o Bannerlord para me ajudar. Mas, enfim, é isso aí. Consegui, olha, melhor ano da história do YouTube para mim. Cada um ano do YouTube está sendo melhor que o outro. E esse ano, definitivamente, foi melhor que o ano passado. Em número de views, que é o que mais conta para mim. Chegou a 676 mil 574. Nem eu esperava isso. Valeu, pessoal. Vocês conseguiram aí. Conseguimos chegar a um grande valor. E eu conto com vocês, ano que vem, para eu alcançar no mínimo as 700, no mínimo as 600. Pelo menos, repetir as 676 mil desse ano. E, por efeito de curiosidade, vocês vão ver que eu foquei mesmo no canal esse ano. Em 2015, foram 195 vídeos ao todo. E esse ano, de 2016, que hoje se encerra, 292 vídeos, incluindo este, que eu postei no ano. Então, esse é o número de vídeos. Como eu me organizei, eu consegui gerenciar esses vídeos com muito mais eficiência. Sabia certinho o dia que ia sair e tal. Vocês também, o dia que assisti. E eu acabei conseguindo postar muito mais vídeos pelas políticas que eu fiz no canal. E farei de novo para o ano que vem. Essas políticas aí. Fiquem de olho amanhã no canal, que vai ter o vídeo. Então, é isso aí. Depois de tudo isso, depois de todo esse balanço aí, depois de todos esses resultados muito positivos que nós tivemos. Obrigado. Obrigado para todo mundo. Gostaria de desejar para vocês um feliz 2017. Se o seu ano de 2016 foi bom, que 2017 seja melhor ainda. Se foi ruim, melhor em 2017. Assim como para o meu canal me melhorando, melhor para você também. Espero que o meu 2017, tanto pessoalmente quanto no canal, seja um ano muito bom. O seu seja também. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado de novo mesmo para todo mundo. Por tudo. Por vocês terem assistido. Por vocês terem acompanhado. Por vocês terem apoiado. Conto com vocês de novo em 2017. E que seja um ano bom para mim de novo. Que seja um ano bom para você. E é isso aí. Valeu mesmo, todo mundo. Obrigado por esse 2016 que vocês me deram. E conto com vocês de 2017. É isso aí. Até a próxima. Até o ano que vem. Falou.